Caxias Futebol Clube Caxias Futebol Clube Dá volta em meio que ostenta as glórias mil O teu nome é uma homenagem ao herói nunca vencido Nove Caxias é o orgulho do Brasil Caxias Futebol Clube Diminha o povo tantas vezes campeão Caxias Futebol Clube Diminha o povo tantas vezes campeão Caxias Futebol Clube Diminha o povo tantas vezes campeão Dá volta em meio que ostenta as glórias mil O teu nome é uma homenagem ao herói nunca vencido Nove Caxias é o orgulho do Brasil Os teus beijos cantam a jovem inteira Juvilosa contando a tradição Terra lida entre esse nosso grande estado Também destaque no cenário nacional Caxias Futebol Clube Caxias Futebol Clube Dá volta em meio que ostenta as glórias mil O teu nome é uma homenagem ao herói nunca vencido Nove Caxias é o orgulho do Brasil